Valeu, Molica. Queria ouvir um pouquinho o Boris também a respeito desse assunto. O Boris tem duas alternativas, então a principal delas é a PEC, uma consulta para uma eventual saída via MP. O Molica lembrou bem, há um cabo de guerra. Agora já em andamento, na pauta provavelmente reeleição do Arthur Lira, relacionamento do governo eleito com o Congresso. Rafael, as informações que a gente tem pela manhã é que quem conduz a transição na chapa Alckmin-Lula, Lula-Alckmin, Geraldo Alckmin, decidiu já pela PEC e aguarda a volta do presidente eleito Lula da Bahia para bater o martelo. A PEC tem uma consistência, segundo Geraldo Alckmin, absolutamente indiscutível sob o aspecto legal da sua validade. No entanto, nesse quadro, que aparentemente está confuso, a PEC não levaria em conta a correção da tabela do imposto de renda para o ano que vem, sim para 2023. 2023. Então, para 2023 ela seria aprovada para funcionar em 2024. Seria, seria. Mas, segundo se informa, a adoção da PEC já está resolvida. Agora, precisa trançar isso no Congresso. Isso, o grande preço seria a manutenção, a candidatura, o apoio à candidatura de Arthur Lira no Congresso. A verificação se os três quintos seriam alcançados no Senado e na Câmara. Aparentemente isso se concretiza se Arthur Lira trabalhar essa tese, aparentemente. Então, por isso, Geraldo Alckmin, que de bobo não tem nada, já deve ter as suas previsões, já deve ter colocado o seu termômetro no Congresso para definir isso. Então, vamos esperar a decisão do presidente Lula, que provavelmente vai seguir a orientação de Geraldo Alckmin. É isso.